O que é que nós temos pra hoje? Cadê vocês? Você abre aqui, meu irmão, sempre eu... E aí, seus monstros! Aita! Deixa eu marcar aqui o meu... Vadimeco, ECA, CLT, qual outro? Amarelinho, serve! E aí, galera! Mais uma live com vocês, caras! Mais uma live com vocês! Cadê a galera, velho? Cadê a galera? Boa noite! Boa noite! Vamos lá, né? Nossa terceira aula... Terceira? Deixa eu ver esse primeiro, segunda, terceira... Não, acho que é a... Quarta aula de ECA, né? É isso mesmo, nossa... Quarta aula de ECA, cara! Nossa quarta aula de ECA, tá? Vamos falar agora do direito à profissionalização e à proteção ao trabalho Dependendo do desenrolar, eu falo da prevenção especial Beleza! Muito bem! Bora trabalhar a PCRN, massa! Vamos lá, começar, galera! Áudio tá bom aí? Áudio tá bom? Cabelo também tá bom? Tá bagunçado? Marromendo? Vamos lá, desativando os comentários Continuando falando da melhor lei, cara, o ECA, né? Vamos lá! ECA Do direito à profissionalização e do direito à proteção ao trabalho Vamos lá entender esse contexto que existe uma divergência bem legal aqui no artigo 60 Esse tópico vai do 60 até o artigo 69 Do 60 ao 69, nós temos aí do direito à profissionalização e da proteção ao trabalho Esse tópico aqui, ele começa lá, ele começa lá na Constituição Federal, artigo 227 caput Que traz o seguinte texto, ó Cadê? É dever da família, da sociedade e Estado Asegurar a criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade O direito à vida, à saúde, já comentamos A alimentação, à educação, ao lazer e à profissionalização E a profissionalização Beleza? O parágrafo terceiro do artigo 227 da Constituição Federal vai afirmar O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos Aí eu tenho Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho Observado o disposto no artigo 7, inciso 33 Dessa Constituição Ou seja, idade mínima de 14 anos para o trabalho Idade mínima de 14 anos para o trabalho Observado o artigo 7, inciso 33 da Constituição Federal Primeiro ponto, portanto, artigo 227 caput E artigo 227, parágrafo terceiro Vai garantir que a pessoa, o adolescente A partir dos 14 anos Tenha o direito à profissionalização Tenha o direito ao trabalho Beleza? Quando eu volto lá para o artigo 7, inciso 33 Eu tenho assim, ó Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre A menores de 18 anos E de qualquer trabalho A menores de 16 anos Salvo na condição de aprendiz A partir dos 14 Ou seja, fica muito claro Que a Constituição Federal Ela admite que o adolescente trabalhe A partir dos 14 anos Ou seja, menor de 14 anos De acordo com a Constituição Federal Não pode Menor de 14 anos De acordo com a CF Não pode A partir dos 14 Até os 18 É possível Na condição de aprendiz Na condição de aprendiz Menos de 14 anos É vedado É proibido De 14 A 18 É permitido Na condição de aprendiz Na condição de aprendiz É vedado O trabalho noturno Perigoso ou insalubre Na condição de aprendiz É vedado o trabalho noturno Perigoso ou insalubre Beleza? Isso é a Constituição Federal Show, manguinha Melhor lei Quando você vai lá pro ECA No artigo 60 Ele diz assim É proibido Qualquer trabalho A menores de 14 anos De idade Salvo na condição de aprendiz Ou seja Abaixo de 14 anos Digamos assim O ECA O ECA permite Tem uma contradição Tem uma contradição A Constituição Federal Admite O trabalho Aos adolescentes A partir de 14 anos O ECA não O ECA fala assim É proibido Qualquer trabalho A menores De 14 anos Salvo Na condição de aprendiz Ou seja Na condição de aprendiz É possível Aos menores de 14 anos Beleza? Temos essa contradição Professor Pra fins de prova O que é que eu levo? Depende Vou te orientar Pra fins de prova Lembrando Tá? Lembrando Havendo uma contradição Entre um texto legal E a ACF Prevalece a CRS A CF Na prática Obviamente A Constituição Federal Prevalece Sem sombra de dúvidas Manguinha E pra fins de prova Mangabeira? Mangabeira E pra fins de prova O que é que eu levo? Depende Se a tua questão Está dentro Da parte De direito constitucional Direitos sociais E ela cobra De acordo Com a Constituição Federal Você leva Pra sua prova O teor da ACF Ou seja Trabalho A partir dos 14 anos Na condição de aprendiz Ponto Se a tua prova For do ECA Se a tua prova For do ECA E ela falar De acordo Com o estatuto Da criança E do adolescente Você leva O texto Do ECA Eu já analisei Diversas questões Diversas Diversas questões E a maioria 99% É nesse sentido Cabe recurso? Cabe Cabe recurso? Cabe Você vai ganhar? Dificilmente Dificilmente Galera Não discuta Com a prova Não discuta Com a banca Não queira Brigar Eu tô certo Se ponha Na condição De aluno Se ponha Na sua condição De candidato Você é um candidato Pronto Ah professor É porque É inconstitucional Sabemos Concordo Mas não dá Pra alegar isso Em uma prova Objetiva De acordo Com o ECA É isso e pronto De acordo Com o ECA É isso e pronto Embora na prática A situação Seja diferente Embora na prática A situação Seja diferente Beleza Artigo 60 Portanto Ele é válido Pra fim de prova De acordo Com o ECA Se vier de acordo Com a CF Você leva O texto Constitucional Show Manguinha Muito bom Muito bom Beleza Show Artigo 61 Fala assim A proteção Ao trabalho Dos adolescentes É regulada Por legislação Especial Sem prejuízo Do disposto Nessa lei Sem prejuízo Do disposto Nessa lei Ou seja As regras Pertinentes Ao trabalho Do menor De 18 anos Do adolescente Melhor dizendo As regras Pertinentes Ao trabalho Do maior De 14 anos De acordo Com a CF É regulada Por legislação Especial Qual é Essa legislação Especial Qual é Essa legislação Especial CLT A CLT Vai trazer As regras Referentes A isso A CLT Vai trazer As regras Referentes Ao trabalho Do menor A partir Do artigo 402 Do artigo 402 Até o artigo 441 Na CLT Você vai Visualizar Regras Específicas Se você Se você Quiser Aprofundar Convido Você A ir Para a CLT Beleza Vou trazer Aqui Alguns 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 conceitos A CLT Apenas Para contextualizar Só para isso Só para ficar Mais clara A aula Só para ficar Mais didática Mas lembrando A CLT Não é cobrada Pelo menos em tese No seu edital Tá Portanto O artigo 61 Vai dizer Que a proteção Ao trabalho Dos adolescentes É regulada Pela CLT Lei específica CLT Beleza Show de bola Muito bem Artigo 63 Fala assim A formação Técnico Profissional Obedecerá Aos seguintes Princípios Garantia De acesso E frequência Obrigatória Ao ensino Regular Tá Obviamente Ele não vai Trabalhar E esquecer O estudo Tem que compensar Tem que contextualizar Tem que regularizar Tem que encaixar Trabalho E estudo Trabalho e estudo Dois Atividade compatível Com o desenvolvimento Do adolescente Vamos ver isso De forma mais aprofundada Daqui a pouco Lá no artigo 69 Tá Lá no artigo 69 Três Horário especial Para o exercício Das atividades Beleza Show de bola O artigo 64 O artigo 64 O artigo 64 Diz assim Tá Lembrando Lembrando Que o artigo 64 Até 14 anos Tá incompatível Com a CF Mas você Leva pra sua prova Isso É assegurada A bolsa De aprendizagem Bolsa De aprendizagem Beleza Falei só pra Ressaltar isso O artigo 65 Fala assim Ao adolescente Aprendiz Maior de 14 anos São assegurados Os direitos Trabalhistas E previdenciários Isso aqui Está de acordo Com a Constituição Federal A Constituição Federal Acabei de ler pra vocês Vou repetir aqui um pouco Vai trazer No artigo 227 Parágrafo terceiro Justamente isso O direito A proteção Especial Abrangerá Os seguintes Aspectos Dois Garantia De direitos Previdenciários E Trabalhistas Garantia De direito Previdenciário E Trabalhista Show Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Vamos seguindo Vamos seguindo O 66 Fala assim Ao adolescente Portado De deficiência É assegurado O trabalho Protegido Lá na CLT Eu tenho Algumas Regras Referentes Ao trabalhador Adolescente E deficiente Fica aí O convite Para leitura Bem como Na própria Constituição Federal Artigo 67 O artigo 67 Diz assim Ao adolescente Ao adolescente Empregado Aprendiz Em regime Familiar De trabalho Aluno de escola Técnica Assistido Assistindo em entidade Governamental Ou não governamental É vedado O trabalho Vamos lá No trabalho Do adolescente No trabalho Do adolescente Aprendiz É vedado Aí eu tenho aqui Trabalho noturno Lembra Lembra Que o artigo 7 Inciso 33 Da CF Já veda O artigo 7 Inciso 33 Da CF Já veda O trabalho noturno Insalubre Ou perigoso Já é vedado Então isso aqui Está compatível Aí eu te pergunto O que seria O trabalho noturno A própria O próprio ECA Diz Ele fala Noturno Realizado entre As 22 horas De um dia E as de 5 Horas Do dia seguinte Ou seja O que é trabalho noturno Entre 22 horas De um dia E 5 do dia seguinte Ele pode trabalhar Portanto Até as 22 horas Ele pode trabalhar Portanto Até as 22 horas Beleza Massa Aí eu tenho aqui Trabalho perigoso Insalubre Ou penoso Trabalho perigoso Insalubre Ou penoso Professor O que seria O trabalho perigoso De acordo Com o artigo 193 Da CLT De acordo Com o artigo 193 Da CLT Trabalho perigoso É aquele Que tem um risco Acentuado Em razão Da exposição É aquele Que tem um risco Acentuado Em razão Da exposição Por exemplo Por exemplo Trabalho com explosivo Trabalho com incendiários Trabalho com produtos Inflamáveis Com energia elétrica Tudo isso Saúde Saúde Trabalho com produtos químicos Por exemplo É insalubre Para a criança E o adolescente Beleza Vamos seguindo Vamos seguindo Aí eu tenho aqui O 3 Realizado Realizado em locais Prejudiciais A sua formação E ao seu desenvolvimento físico Psíquico Moral E social Por exemplo O artigo Deixa eu ver aqui O artigo Da CLT Fala isso Não coloquei Deixa eu ver Deixa eu colocar aqui No CLT Tem um artigo CLT Que ele fala De alguns exemplos De trabalhos Que são Que ofendem Por exemplo A moral Do adolescente Está aqui Artigo 405 Artigo 405 Parágrafo Segundo E parágrafo Terceiro Da CLT Atividade Que é vedada Para o adolescente Por exemplo Aquelas que prejudiquem A moral Do adolescente Por exemplo Artigo 405 Parágrafo Segundo E parágrafo Terceiro Da CLT Fala assim Ao menor Não será Permitido O trabalho Parágrafo Segundo Da CLT Exercito Nas ruas Praças Praças E outros Logradouros Logradouros O trabalho exercido Nas praças E ruas É isso mesmo E logradouros Nesse caso aqui Vai depender De uma prévia De uma prévia autorização Dos juízes De menores Beleza Parágrafo Terceiro Fala assim Considera-se Considera-se Prejudicial A moralidade Do menor O trabalho Vamos lá O que seria Um trabalho Que ofende A moralidade Do menor Aquele prestado De qualquer modo Em teatros De revista Cinemas Boates Cassinos Cabarés Cabarés E dancings Boate de dança Isso ofende A moral Do adolescente Não pode Artigo 405 Parágrafo 2º E 3º Da CLT B Em empresas Circenses Circus Em funções De acrobata Salte Banco Ginasta E outras Semelhantes Repito Empresas Circenses Em funções De acrobata Salte Banco Ginasta E outras Semelhantes Olha o C Olha o D Consistente Na venda A varejo De bebidas Alcoólicas Não pode Tudo isso São atividades Que ofendem Que prejudicam A moral Do adolescente E ele Portanto Não pode Trabalhar Com isso Não pode Trabalhar Com isso Um outro Exemplo De atividade Que é vedado Que é vedado Adolescente Trabalhar Na Galimpagem Também é vedado Galimpagem Também é vedado Beleza Show de bola Muito bem Muito bem Muito bem Voltando aqui Pro ECA Lembrando Esses artigos Da CLT É apenas Para contextualizar Com a aula Mas não cai Eventualmente Para você É só para te dar Um exemplo Do que seria isso Para a aula Ficar mais dinâmica 66 Portanto Comentado 67 O 68 Galera Vai dizer assim O trabalho social Que tenha Que tenha Por base O trabalho educativo Sob pena de responsabilidade Da entidade Governamental Ou não Governamental Sem fins lucrativos Deverá assegurar Ao adolescente Que ele participe Que dele participe Condições de capacitação Para o exercício De atividade regular Remunerada Beleza Atenção Porque o adolescente Obviamente Vai ter Sua atividade Remunerada Né Remunerada E o parágrafo Segundo Vai alertar O seguinte A remuneração É que o adolescente Recebe pelo trabalho Efetuado Ou a participação Na venda de produtos Do seu trabalho Não desconfigura O caráter Educativo Não desconfigura O caráter Educativo Beleza Galera Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Show E aí Como eu sempre falo Né É Havendo um descumprimento Dessas regras Por exemplo Havendo um descumprimento Das regras Haverá Punição O artigo 434 Da CLT Vai trazer A pena de Multa Pra quem Descumprir Essas Regras Show Beleza Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Dúvidas? E aí Seus monstros Tranquilo Tranquilo Né Galera É bem tranquilo Tá Essa parte O que pega De fato É essa Contradição Contradição Do artigo 60 Tá O vitoriano Perguntou Repetir Sobre o aprendiz Repetir O que Vitoriano Tem que dizer Qual é Qual é O assunto Repetir Fica muito Amplo Mas aí É autorizado Viu Desculpa Mas aí Eu já 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 Sele É autorizado Viu É autorizado Pode Mas é autorizado Tem que ter Fiscalização Tem que ter Fiscalização É o que mais Sim A divergência Né Vitoriano Cara A divergência Vamos lá A constituição Asegura O trabalho A partir Dos 14 anos O ECA Traz um texto Diferente Fala Que é proibido Qualquer trabalho A menor De 14 anos Salvo Na condição De aprendiz Tem divergência Mas prevalece Obviamente A constituição Federal Na prática Para fins De prova Depende Do comando Da questão Se ela Pede de acordo Com o ECA Ou de acordo Com a CF Dependendo Do caso O que é esse Adão Dependendo Do caso Pode configurar Crime Do artigo 147 Eu acho Que é da redução A condição Análoga A de escravo Dependendo Da forma Né Vou colocar o artigo Aqui pra vocês Artigo 149 Dependendo Da gravidade Pode configurar O artigo 149 Beleza Galera Beleza Vou seguindo Agora Falar Das Prevenções Vamos lá O outro Tópico Que é importante No ECA É o direito A Aliás É o tópico Da prevenção Deixa eu abrir aqui O ECA Ó Pronto Seguinte Prevenção Vai do artigo 70 Até o 8.5 Prevenção É um novo tópico Tá Do artigo 70 Ao 8.5 Só pra contextualizar Eu disse que o ECA Traz direitos A criança E ao adolescente O ECA Ressalta Que todos nós Temos o dever De assegurar Esses direitos O ECA Ressalta Que todos nós Devemos Prevenir A violação Dos direitos Pronto A prevenção É dentro Desse tópico Quando eu falo Que todos nós Devemos Prevenir Temos formas De prevenção A prevenção Ela se divide Em prevenção Geral E prevenção Especial Prevenção Geral Artigo 70 Ao 73 Artigo 70 Ao 73 Prevenção Especial Vai do Artigo 74 Até 85 Prevenção Especial Vai do Artigo 74 Ao 85 A prevenção Especial Se divide Em três Três tipos Tem Da prevenção No aspecto Da informação Cultura Lazer Esporte Diversão Espetáculos Temos a prevenção Relacionada A produtos E serviços E temos a prevenção Também Relacionada A autorização Para viajar Portanto A prevenção Tem a geral E especial Geral Do artigo 70 Ao 73 A especial Tem subdivisões Que vão Do artigo 74 Ao 85 Beleza Começando Pela prevenção Geral Diz assim É dever de todos Prevenir A ocorrência De ameaça Ou violação Dos direitos Da criança E do adolescente Perceba que isso aqui Está em Está compatível Com o artigo 227 Do ECA Igualzinho Bem similar Ou seja Todos nós Devemos Prevenir A ameaça Ou a violação Dos direitos Da criança E do adolescente Quando eu vou Para o artigo 71 Diz assim A criança E o adolescente Tem direito A informação Cultura Lazer Esportes Diversão E espetáculo E produtos E serviços Que respeitem A sua condição Peculiar De pessoa Em desenvolvimento Artigo 73 Fala assim A inobservância De prevenção Importará Em responsabilidade Da pessoa física Ou jurídica Ou seja Já comentamos isso Que havendo uma violação Do direito Haverá uma punição Seja na esfera administrativa Ou penal Conforme o caso concreto Beleza Conforme o caso concreto Tá Vou começar A comentar A prevenção Especial Artigo 74 Até o artigo 80 Artigo 74 Até o artigo 80 Beleza Artigo 74 Até o 80 Aqui vai trazer Da prevenção Relacionada A informação A cultura Lazer Esportes Diversões E espetáculos O primeiro tópico É o artigo 74 E o artigo 75 O primeiro tópico É o artigo Tem previsão Desculpa No artigo 74 E 75 Que vai tratar Que vai tratar Da diversão E espetáculo Portanto Um tópico Diversão E espetáculo Um tópico Diversão E espetáculo Artigo 74 E artigo 75 Artigo 74 E artigo 75 Artigo 74 Diz assim O poder público Através do órgão Competente Esse órgão Competente É o Ministério Da Justiça Regulará As diversões E espetáculos Públicos Informando Sobre a natureza Deles A faixa etária A que não se recomendem Os locais E horários Em que sua Apresentação Se mostre Inadequada Portanto O poder público Na pessoa Do Ministério Da Justiça Vai regularizar A natureza E a faixa etária Não recomendada A criança E adolescente Vai regularizar O local E horário Inadequado Portanto Quem vai trazer As regras Referente A isso É o poder público E obviamente As pessoas físicas E jurídicas Subordinadas Irão seguir Irão seguir Beleza No que diz respeito A espetáculos E diversões Quem vai regularizar Isso A faixa etária A natureza O local E horário É o poder público Na pessoa Aspas Do Ministério Da Justiça Beleza Parágrafo 8 Diz assim Os responsáveis Pelas diversões E espetáculos Deverão Afixar Em lugar visível E de fácil acesso A entrada Do local De exibição Informação Destacada Sobre a natureza Do espetáculo E a faixa etária Especificada No certificado De classificação Ou seja Você vai adentrar Um espetáculo Deve ter Lá na porta Um informativo Dizendo Qual é a idade Daquelas pessoas Que podem ter acesso Dizendo Portanto A natureza Se é violenta Não violenta Se contém Conteúdo de nudez Ou não tem Se tem álcool Ou não tem Portanto Deve constar Ali Logo na Entrada Logo na Entrada Professor E se A empresa Responsável Por espetáculo Se a empresa Ela descumpre Isso Se a empresa Descumpre Ela pratica Uma infração Administrativa Prevista No artigo 253 E 254 Do ECA Havendo um Descumprimento Da empresa Referente a Essas regras Ela pratica A infração Administrativa Do artigo 253 Ou 254 Do ECA Que é Punida Com Multa Beleza O artigo 75 Fala assim Toda criança Ou adolescente Terá acesso As diversões E espetáculos Públicos Classificados Como adequados A sua faixa etária Parágrafo único As crianças Menores De 10 Anos Somente Poderão Ingressar E permanecer Nos locais De apresentação Na presença Ou exibição Quando acompanhadas Dos pais Ou responsável Portanto Para que as crianças Menores de 10 Menores de 10 Anos Adentrem Aos espetáculos Públicos Deverão Estar acompanhadas Dos pais Menores de 10 Anos Beleza Menores de 10 Anos Próximo tópico O 76 Fala das emissoras Revistas e publicações Na verdade O 78 E o 79 O 78 E o 79 Fala das revistas E publicações Diz assim 78 As revistas E publicações Contendo material Impróprio Ou inadequado A crianças E adolescentes Deverão ser Deverão ser Comercializadas Em embalagem Lacrada Com advertência Cuidado É possível sim Que haja A comercialização De revistas E publicações Com material Impróprio Ou inadequado A crianças No entanto Devem estar Lacradas E devem Ter a advertência De seu conteúdo É muito comum Revistas Que contenham Ali por exemplo Informações Sobre álcool Sobre drogas Lícitas Sobre sexo É possível É Lógico que é Agora Devem estar Lacradas E com a advertência De seu conteúdo Ou seja Afirmando que é Inadequada Para crianças Que é inadequado Para adolescentes Beleza Parágrafo único As editoras Cuidarão Para que as capas Que contenham Mensagens pornográficas Ou obscenas Sejam protegidas Com embalagem Opaca Ou seja As revistas E publicações Que falem De sexo Que tenham ali Pornografia Na sua capa Ela devem estar Em embalagem Opaca Ou seja Ninguém vai ver Né Ninguém vai ver O conteúdo Em si Apesar De ser na prática Ser muito Desrespeitado É muito comum Você passar No centro da cidade E ver um monte De revista Com mulheres peladas É muito comum Né Mas A legislação Ressalta Que deve ser Comercializada Em embalagem Opaca Beleza Beleza Cuidado O artigo 7 e 8 Ele fala De revistas E publicações Destinadas ao público Em geral Ele vai trazer A ressalva Que nesse material Que é inadequado Ou impróprio Para criança Ou adolescente Esse material Devem ter Certos cuidados Embalagem opaca Embalagem lacrada Conteúdo Advertência Do seu conteúdo O artigo 7 e 9 Ele fala assim As revistas E publicações Destinadas ao público Infanto Juvenil Perceba A do 7 e 8 É destinada Ao público Em geral A do 7 e 9 É destinada Ao público Infanto Juvenil Se for destinada Ao público Infanto Juvenil Não poderá Conter Fotografias Legendas Crônicas Ou anúncios De bebidas Alcoólicas Tabaco Armas E munições E deverão Respeitar os valores Éticos e sociais Da pessoa E da família Beleza Show de bola Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem O artigo 80 Vai falar dos Estabelecimentos Que explorem De forma comercial Bilhar Sinuca Ou congênere Ou por Casas de jogos Nesse caso Os responsáveis Devem evitar Devem evitar Que não seja permitida Devem evitar Desculpa A entrada De criança Ou adolescente Nos locais Por exemplo Se algum Local Tem lá A exploração De jogo De sinuca Exploração De jogo De azar Não vai ser permitida A entrada De criança Ou adolescente Não vai ser permitida A entrada De criança Ou adolescente Beleza Galera Seguinte Quando eu falo Quando eu falo Do acesso A informação Cultura E lazer Do tópico Do 7.4 A 80 Havendo um descumprimento Será infração administrativa Havendo um descumprimento Será infração administrativa As infrações administrativas Estão entre o artigo 2.4.5 Em diante Do ECA Tá Aqui eu não consigo visualizar Nenhuma conduta criminosa Quando houver o descumprimento Eu não consigo visualizar Tá Exceto Exceto Só pra uma ressalva Exceto No artigo 80 Por quê? Porque aqui Pode configurar Pode configurar Contravenção penal Mas perceba A contravenção penal Não é pela entrada Da criança É pela É pela exploração Do jogo de azar Entendeu? Repetindo Do artigo 74 A 80 Eu tenho aqui Infrações administrativas Para quem descumprir Infrações administrativas Para quem descumprir Eu não consigo visualizar Nenhum crime Não consigo No artigo 80 Também não há crime Poderá configurar Contravenção penal Se o local Por exemplo Não tiver autorização Para explorar Aquele jogo de azar Mas perceba A contravenção penal Não é pela entrada Da criança Não é pela entrada Do adolescente Tá Beleza? Show de bola Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Tá aí Nossa meta de hoje Próxima live Vou falar Do artigo 81 Até 85 Do produto e serviço Né? E da autorização Para viajar Que oração, né? Muito bem Muito bem Galera Só um recado Aqui para vocês Um recado Para vocês Um recado Para vocês Dia 3 Domingo Próximo Dia 3 Domingo Próximo Vou fazer Uma live Privada Uma live Privada Para comentar 30 questões 30 questões Inéditas Sobre Estatuto Do idoso Repito Dia 3 Domingo Próximo Dia 3 Domingo Próximo Uma live Privada Em um Instagram Meu Privado Para comentar 30 questões De Estatuto Do idoso 30 Todas as questões Elaboradas Por mim Todas Inéditas Tá? O aluno recebe Um PDF Contendo Material de apoio Materialzinho comentado Padrão TAJ total E 30 questões 30 questões Quem quiser participar Quem quiser participar Participar Manda pra mim um direct Que eu te mando A conta pra depósito Valor do investimento Apenas 10 reais Valor do investimento Apenas 10 reais Beleza Dia 3 Domingo próximo Aulão Comentando 30 questões De estatuto Do idoso Tanto a parte Administrativa Como a parte Criminal Beleza O aluno recebe Material de apoio E recebe também Um TD Com as 30 questões Onde eu comento Ao vivo Em um Instagram Privado Investimento 10 reais Beleza Não esquece Bate o print Da porra da tela Monstro E me marca Me marca Para a gente Continuar Divulgando Nossas lives Lembrando que O meu compromisso Lá no início Da quarentena Estou mantendo O meu compromisso Com vocês Lá no início Da quarentena Estou mantendo Live aí Que quase que Todos os dias Já comentamos Desarmamento Todo Lei de drogas Quase toda Né Toda Comentamos Lei de racismo Eu estou agora No ECA Eu estou agora No ECA Beleza Junho O cara Vai ter Mais na frente Mais na frente Mais na frente Vou fazer o treino Para vocês 21 horas 21 horas Jackson Beleza Galera Bate o print Do Manguinha Operacional Caveira Senhor Vai agora Beleza Show 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 Massa Tamo junto Tamo junto Bate o print Me marca nos stories Não esquece Dia 3 Dia 3 Domingo Live Estatuto do Idoso E eu vou marcar Uma outra live Para comentar O artigo 81 E até o 85 Que é bem legal Massa Show de bola Tamo junto Valeu Até a próxima Forte abraço É nóis Tamo junto Beleza Valeu